Olá, meus irmãos da Obra Lume, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, Sandoval Matoso, nesse dia 25, com a participação especial desse menino aqui, ó. Cadê ele? E aí? Oi, Miguel. Dê bom dia. Cadê o dentinho do Miguel? Cadê? Isso. Quantos anos o Miguel fez? E como é que ele soprou a velhinha? Como é que ele soprou a velhinha? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. É com essa alegria, nesse dia 25, que nós vamos juntos iniciar mais um Palavra Encarnada, celebrando a vida, celebrando o amor e compreendendo os sinais que Deus revela para nós. Por isso que Miguelzinho também está aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Onde você estiver, como você estiver, nós vamos meditar o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Então, esse é o objetivo do Palavra Encarnada. Um alô especial para quem, Miguel? Para o Alisson, do City Belém, meu irmão. Você que fez a Ana Unha, Ana Cláudia. Lá do Coração Sagrado. Um beijo para todo mundo que fez o Ana Unha. E em clima de Ana Unha, os pequeninos. Os pequeninos. Não, não, não. O Evangelho de hoje está lá no livro de Lucas. Capítulo 12, versículo 54 ao 59. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões. Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é muito forte e Ele fala, diferentemente de ontem, hoje Ele fala para as multidões. E Ele diz para as multidões o seguinte. Olha, como é que vocês conseguem ver os sinais? Como é que vocês conseguem perceber e fazer as leituras da natureza? Aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, a gente tem os chamados profetas da chuva. São aqueles homens simples, que não são cientistas, mas que conseguem entender a natureza. Ver como é que o passarinho faz o ninho, para onde é que ele faz virado. O movimento das formigas, das pedras de sal também. Então, dependendo como é que elas ficam, né? Desculpa aqui. Dependendo como é que elas ficam, a gente consegue saber se vai vir chuva ou não, se o inverno vai ser bom ou não. Na verdade, a quadra chuvosa vai ser boa ou não. E como é que nós conseguimos entender os sinais geográficos, os sinais físicos e não conseguimos compreender muitas vezes a vontade de Deus? Hoje, nessa nossa reflexão, a gente primeiro precisa perceber. Eu tenho compreendido os sinais ao meu redor? Tem uma frase que eu guardo muito para o discernimento, que é o seguinte. Deus fala no coração e confirma nas circunstâncias. Será que eu tenho percebido essa fala de Deus? E a luz do nosso carisma? Será que eu tenho notado, eu tenho identificado os sinais do Emmanuel? Eu tenho identificado os sinais do carisma no meu meio? Ou eu tenho simplesmente relevado? E aí Jesus ainda diz, olha, vocês são hipócritas. É. E se essa palavra lá, até é muito forte para alguns de nós, né? Trazemos algumas memórias. E é necessário ver e se deparar com a nossa hipocrisia. Jesus diz, vocês sabem interpretar os aspectos da terra, mas vocês não sabem interpretar o tempo presente e a vontade de Deus. Por que vocês não julgam entre vós mesmos? E aí Jesus aqui vai falar, olha, você vai ter um problema com o teu irmão, tenta resolver com ele. Isso para nós é muito importante na vida fraterna. Será que a gente tem resolvido com o nosso irmão, percebendo que Cristo está nele? Percebendo que Deus escolheu esse coração para me amar, para me ajudar a ser melhor? Ou eu sempre quero levar para as últimas instâncias, para a briga, expondo o outro a mim mesmo? Jesus vai dizer, olha, se você não resolver agora, ele vai te levar para o juiz, o juiz te levar para o guarda, o guarda vai te levar para a prisão, e aí você não vai sair daí. Hoje qual é a nossa prisão? Isso serve para nos lembrar que todo o egoísmo nos leva a uma prisão, uma prisão do coração fechado em si mesmo. E o nosso carisma vem justamente fazer o quê? Ele vem justamente ser resposta a isso. Ele vem justamente me fazer colocar no lugar do outro, me fazer ser feliz, fazendo o outro feliz. Então nós precisamos hoje, à luz do nosso carisma, perceber que ser lúmen, ser igreja, ser cristão, é justamente sair de si, é perceber o outro, é notar o outro, é se compadecer pelo outro, é gastar tempo com o outro, identificar os sinais visíveis e invisíveis. E os sinais invisíveis nós só identificamos pelo Espírito de Deus. Não é pelo empirismo, não é pelas observações da natureza, não. Mas é pelo Espírito de Deus, pela força do carisma que habita em nós. E isso só pode ser realizado se eu estou em comunhão, se eu estou vivendo os sacramentos, se eu estou me comprometendo em ser aquilo que Deus criou, que é aquilo que Deus sonhou para mim. Ora, não sejamos hipócritas, que nós possamos corresponder com verdade e com amor àquilo que Deus nos chama, àquilo que Deus nos faz ser. E aí ele diz, por que vocês mesmos não julgam vós? Então que nós possamos nos julgar a cada um, mas sempre tendo o Cristo no centro, sempre buscando o amor como meta. Então que no evangelho de hoje, que nesse dia, nessa sexta-feira, nós possamos escolher ser anauim, ser os pequenos de Deus, que compreendem os aspectos da terra, os aspectos do céu, que se lançam na vontade do Senhor, que se deixam conduzir pelo Espírito Santo e fazem a vontade de Deus. Realmente, vivendo aqui na terra, a grande e a verdadeira alegria, a libertação e a salvação. Que Maria nos ajude a viver, e a permanecer e a anunciar esse amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abença, Mamãe do Céu. Como é que pede a benção da Mamãe do Céu, Miguel? Benção, Mamãe do Céu. Benção, Mamãe do Céu. Jesus, eu disse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Beijo, beijo, beijo e tchau.